Oiê! Vídeo diferente aqui passeando comigo. Como eu prometi no vídeo dos brinquedos da Olivia, eu ia trazer vocês aqui, ó, no Walmart, pra mostrar o que tem, né, o que tem parecido com o que ela tem ou igual e quanto que custa aqui nos Estados Unidos. Vamos passear comigo? Bora lá! Já começando pela cozinha. Essa aqui é de plástico, é legal pra quem quer deixar no quintal. Então, Walmart, 69 dólares. Olha que bonitinha. Essa marca é super boa, a Little Tigers. Esse não tá na minha lista porque a Olivia não tem, mas ela ama, ama esse carrinho também da mesma marca, ó. 49 dólares. Outra coisa que eu não coloquei na lista, porque nós não temos, mas a Olivia brinca muito, muito, quando a gente vai no playground, é essa fazendinha aqui, que tem vários botões, faz barulhinho, ó. Tá 39 dólares. Eu acho que eu não compraria porque ela brinca sempre que a gente sai, mas é legal pra criança que gosta de brincar com animais. Enfim, esse é o valor aqui do Walmart. Agora, pra parte de boneca, ó. Essa aqui tá 10 dólares. Vem a bonequinha pra hora do banho. A parte de supermercado. Olha o que eu falei. Essas comidinhas aqui, só uma dica, vai chegando perto do Natal, desaparece, não tem mais nada. 10 dólares, olha quanta coisa que vem. Muita coisa. Essa é outra coisa que agora ela tá começando a ter muito interesse, que é o kit de doutor. Olha aqui o kit de boneca parecido com o dela. Esse vem um pouquinho menos coisas, mas vai chegar ainda. Vai chegar com certeza mais próximo do Thanksgiving. Ó, esse tá 20 dólares e vem o carrinho de bebê, com o trocador, com uma madeira, roupinha pra trocar. 20 dólares. E caso eu não queira comprar o kit da boneca, eu acho mais prático comprar já a caixa com tudo, né? Mas olha, vende tudo separado aqui também, ó. Vende o bercinho, ó. 14 dólares o bercinho aqui embaixo. Isso aqui vira um pack and play. A Olivia tem, ela ama. A cadeirinha. O cadeirão. Olha que bonitinho. Carrinho de mercado com a coisa... Com a cadeirinha pra boneca. É 19 dólares. Tem o carrinho tipo guarda-chuva, 10 dólares. O canguru. 7 dólares. Aqui pratinho. Dá pra... Legal montar também o kit personalizado de acordo com o interesse maior da criança. Olha que bonitinho pra fazer a papinha. Olha, super acessível. E aí tem as bonequinhas por... Simplesmente os bonequinhos estão 3,97 ou 2,88. Vou dar uma passeada aqui pra essa parte aqui. Olha quantas opções. Né? Tem os kits já prontos. Olha que bonitinho isso aqui pra levar no carro. 9,97. Carrinho de supermercado. Olha esse. Esse aqui não precisa nem comprar os produtos. Já vem e é da Minnie. Tá 14 dólares. 13 dólares e uns quebradinhos. 14 dólares. Olha que fofura. Olha aqui um carrinho mais em conta da marca do Walmart. Já vem com os produtinhos também, ó. Bem mais em conta que da Minnie. Bem mais em conta não. Mas mais em conta. 9 dólares. Bem bonitinho. E tem a cestinha também por 6,97. Caso queira comprar mais produtinhos. Ó. Fica a dica. Olha que legal pra quem não tem espaço pra colocar uma cozinha. Olha. Essa aqui é só a pia. E dá pra colocar água também. Pra criança aprender a lavar os pratos. Achei super legal. E olha o preço. 14 dólares. E pra quem resolver comprar a cozinha e não vier as panelinhas. 15 dólares. Vem um kit com os utensílios. Panelinha. Tem a pia também. Sem seda Minnie. Aqui por 17 dólares. Kit de limpeza. Sempre da Minnie. 12 dólares. Existe, mas baratinho, tá? Mas esse aqui da Minnie tá bem bonitinho, ó. Não tem a vassourinha, mas tem as escovinhas, o spray. Vou procurar a vassourinha e aí eu vou mostrar o aspirador que é igual que ela tem. Esse é o aspirador que a Olivia tem, ó. 11 dólares, da Fisher Price. A única coisa que faz um barulho miserável. Mas, ó. Baratinho aqui. Cachorrinho com coleira. Olha, tem vários tipos de cachorrinho. E já vem com a coleirinha, ó. Esse é parecido com o que ela tem. É com a gaiolinha. Mas esse, na verdade, é um spa. Então tem secador, tem tudo pra lavar o cachorrinho. Mas vem com a gaiolinha também. É da mesma marca da Olivia e da Vitec. Que isso tá 25 dólares.